Que história boba eu tenho pra contar? Quem é que vai querer me acreditar? Eu sou palhaço sem querer Mas veja só Que foi sempre incrível o meu coração Todo pintado e nesta solidão Espera a hora de sonhar Ah, o mundo sempre foi Um circo sem igual Onde todos representam bem ou mal Onde a força de um palhaço é natural Ah, no palco da ilusão Me entendei meu coração Me entreguei Me entreguei amor e sonho sem saber Onde a força de um palhaço é natural 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 Ah, no palco da ilusão Onde a força de um palhaço é natural Onde a força de um palhaço é natural Ah, no palco da ilusão Ah, não falso da ilusão Entreguei o coração Entreguei amor e sonho Sem saber Que um palhaço Pinta o rosto pra viver E veja o som E é quem diga que um palhaço é No grande sinto Apenas o ladrão E no coração Apenas o ladrão Do my... Apenas o ladrão 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 Apenas o ladrão